Era uma vez um inglês que não era ensinado da forma correta. Você estava tão acostumado com isso, ao ponto de acreditar que você não era capaz de aprender. Até que um dia, chegou a Missão 365. No começo foi difícil acreditar, porque era tanta gente ensinando inglês errado, com livros, regrinhas, gramáticas, exercicinhos michurucas, que parecia que um inglês vivo e com histórias ali não fazia muito sentido. Mas um dia apareceu um povo meio diferente, sabe? Especialista em não desistir. E foi nesse dia, com esse povo, onde o inglês vivo com histórias decidiu morar. Não são livros, não são regras, nem gramáticas, mas sim as histórias que movem o mundo do inglês. Muitas vezes pensamos que a história é aquilo que contamos sobre nós mesmos, como se fosse um reflexo, sabe? Mas a verdade é que histórias não são como espelhos, e sim como um portal que nos conectam diretamente com o mundo do outro, tornando o fraco, forte, o improvável em sucesso e a fluência infalível. Eles dizem, só aprende inglês quem estuda inglês. Eu digo, você nunca vai aprender inglês estudando inglês com livros, você só vai aprender inglês vivenciando o inglês, porque história é a sua única conexão entre o passado, o presente e o futuro. Ou seja, o tempo, o seu tempo. Chegou o poder, o poder do história inglês. Chegou a hora de deixar os livros para o passado, viver o presente e contar a sua história em inglês no futuro. Porque ou você conta a sua história em inglês, ou alguém vai contar ela no seu lugar. O que você conta a sua história em inglês?